Delta Force chegou aí como um furacão, pegou todo mundo de surpresa. Os desenvolvedores lançaram aí um teaser curtinho só para poder levantar o hype. E olha, conseguiram, porque todo mundo ficou super curioso sobre esse jogo. Na Gamescom, recente Gamescom, tivemos aí um trailer com mais informações que foram divulgadas. Como sempre, quando acabou a Gamescom, eu corri atrás aqui com aquele trabalho investigativo de sempre que vocês já conhecem. Vasculhei os fóruns, as comunidades, enfim, todos os cantos da internet aí para poder encontrar mais informações. E agora eu trago tudo aqui para vocês, tudo o que vocês precisam saber sobre esse jogo, beleza? Vamos lá. Ok, beleza, guerreiros? Como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Ruff e hoje eu ia falar aqui mais uma vez sobre Delta Force, ok? Esse jogo aí chegou com tudo e claro que tem muita coisa para falar a respeito. Então assiste aí até o fim, porque esse vídeo está lotado de informação. Você vai tirar todas as suas dúvidas aqui sobre esse jogo, ok? Mas antes, como sempre, é importante que você se inscreva nesse canal aqui, caso você seja novo, evidentemente. Se você quiser ficar por dentro de absolutamente tudo sobre Delta Force, esse aqui é o local exato para você estar. Porque esse canal aqui é focado exatamente nesse tipo de jogo, ok? Então se inscreve aí, ativa o sininho e vamos que vamos. Tudo bem. Pelo menos estou no lugar certo. Então, senhores, finalmente, né? Finalmente pudemos ver aí o trailer completo de Delta Force. Podemos ver aí uma prévia com uma gameplay estendida. Já deu para ter uma ideia melhor sobre o jogo. Esse trailer veio mostrando aí um pouco mais das mecânicas, modos de jogo, que a gente já sabe que vão ser três. A gente vai ter o modo campanha, a gente vai ter um modo chamado de operações de risco. E um terceiro modo chamado Guerra Devastadora, beleza? E aí, sem enrolação, já vamos dar uma olhada aqui logo no trailer. Ele já começa aqui com uma sequência, né? Uma sequência maior da campanha. Lembrando que a campanha desse jogo, ela vai ser inspirada naquele clássico do cinema. O Falcão Negro em Perigo. Acho que todo mundo conhece aqui. Todo mundo já deve ter assistido várias vezes. Dá para ver mais trechos de gameplay aqui dentro dessa campanha. Aliás, uma impressão minha aqui, né? Eu achei bem parecido com o Faluja. Não sei vocês aí, mas eu achei realmente bem parecido. Eu não digo assim em relação a ser uma cópia, né? Eu digo em relação à imersão, à ambientação, sabe? Como eu disse, não sei vocês, mas eu achei a ambientação bem similar. E o principal de tudo é que parece ser bem imersivo, né? Para quem viu o filme, então, nem se fala, né? Vai se sentir dentro da história totalmente. A gente ainda não tem, assim, maiores detalhes sobre esses modos. Mas essa campanha aqui, ela me parece que vai ser bem no estilo COD, assim, né? Com aquelas cutscenes bem cinematográficas mesmo e tal. A gameplay, ela me pareceu bem mais cadenciada na campanha que no multiplayer. Então, é bem provável que a campanha, ela seja mais tática, bem diferente daquela correria toda do multiplayer. Isso é proposital para poder pegar dois tipos de público. Achei super interessante. Principalmente se a gente levar em consideração que vai ser um jogo free to play, né? Não foi divulgado se a gente vai ter co-op na campanha. Eu espero muito que tenha. Aí sim, ele vai ficar bem numa pegada de Six Days em Faluja mesmo. Mas eu não achei nenhuma informação a respeito, ok? Tem alguns rumores e tal, mas nada é oficial, nada de concreto. Então, é provável que seja single player mesmo. Infelizmente. Mas, vamos aguardar para ver. Beleza? O trailer, ele segue aqui, né? Para o próximo modo de jogo, que é o Operação de Risco. Esse aqui é basicamente um Extraction Shooter, né? Bem o estilo Tarkov e DMZ, né? Que a gente tem aí mais recentemente para um público maior. Vão ser aqui três squads de jogadores, né? Cada um com sua classe e tal. É um modo que está bem em alta. Então, faz total sentido que ele apareça aqui nesse jogo. Acho que vai ter um relativo sucesso, inclusive. Porque os Extraction Shooters, geralmente, eles são bem divertidos também, né? Enfim, como todo Extraction Shooter, a gente sabe como é que funciona. O squad, ele cai no mapa. Vai procurar ali por itens, né? Aqueles itens divididos por raridades e tudo mais. E no final, a gente precisa extrair. A gente vai até um ponto, precisa extrair. Outras pessoas vão estar lá. Ocorre aquele combate todo. É um modo PvP-V. Ou seja, a gente vai ter players e vai ter bots inimigos no mapa. Então, o mapa fica super preenchido ali com vários personagens. Esse é um modo super interessante, né? Um modo bem estratégico. Tem objetivos adicionais para cumprir. Então, não fica naquela mesmice de ficar só mata-mata sempre, né? Mata, morre, renasce, vai, morre, renasce de novo e tal. Não fica nesse negócio. Tem várias coisas para se fazer no mapa, né? Eu, sinceramente, espero muito que ele não seja ali tão corrido quanto o DMZ, né? O DMZ pegou aquela fórmula ali do Tarkov e deixou super arcade. Eu espero que ele não seja assim. Espero que ele seja um pouco mais cadenciado. Um pouco mais parecido com o Tarkov nesse sentido. Não precisa ser uma cópia fiel do Tarkov. Até porque, se for assim, com certeza vai afastar muita gente. Então, não precisa ser exatamente igual ao Tarkov. Mas, se for um pouco mais parecido com o Tarkov do que a gente tem no DMZ hoje, com certeza já vai ser bem mais interessante. Pela gameplay, a impressão que me dá é que ele vai ser, sim, um pouco mais tático. Mas, não tem como saber, né? Só olhando assim, a gente realmente não tem como saber. Então, a gente tem que aguardar para poder jogar e ter o feeling real de como vai acontecer o negócio. Beleza? Uma outra coisa que eu percebi é que essa gameplay aqui, ela está sem HUD. Seria, pelo menos para mim, seria perfeito se fosse assim, né? Ou, pelo menos, uma HUD mais minimalista. Só que, eu acho que ele deve ter, sim, HUD, né? Muito provavelmente. Eu só espero que ela não seja lá muito poluída, né? Porque a gente sabe que HUD muito poluída tira muito da imersão dos games. É uma pena, mas acontece muito. E, principalmente, tomara que não tenha minimapa. Porque minimapa, cara, é a coisa do século passado existindo hoje nos jogos atuais. Definitivamente, a morte do minimapa tem que ser decretada. Porque não dá mais. É sério, não dá mais. E, por último, mas não menos importante, no caso, né? Apareceu ali também o terceiro modo de jogo, que é o modo Guerra Devastadora. E aí, esse aí, sim. Esse aí é loucura total. É guerra massiva. É mapa gigante. Cada um com suas classes também. Vários veículos de combate. Barcos de ataque. Tem tanque. Tem helicóptero. Tem caça. Tem blindado. Enfim, a ideia é passar mesmo a sensação de combate frenético, né? Com várias situações ali, muita correria e tal. A ideia é essa mesmo. Aliás, a ideia desses três modos, eles são três modos, assim, bem específicos, né? Eu acho que cada um visa mesmo pegar uma fatia do público ali. Cada um vai levar uma funcionalidade de um para o outro. Mas eu acho que cada um tem um foco muito bem direcionado. Eu lembro que antes de sair esse trailer, tinham alguns rumores que diziam que o jogo, ele teria um modo Arena, que teria um modo Battle Royale. Mas, aparentemente, não. A gente só vai ter esses três modos mesmo. E aí, eu acho que sim, que tá muito bom. Dá, sim, pra ficar com esses três modos. Não precisa, necessariamente, sair atirando pra todos os lados. Se bem que esses três modos, eu acho que já consegue atingir ali mais de 90% da parcela de público que está interessada por esse tipo de jogo. Eu acho que eles foram muito bem nas escolhas aí. No site oficial deles, que é o playdeltaforce.com, a gente tem mais informações. Informações adicionais aqui sobre as classes do modo Guerra Devastadora. São quatro classes, que, como vocês podem ver, cada um tem um equipamento especial. Enfim, a gente tá acostumado a ver isso aí em vários outros jogos. É bem padrão, tem nada de super inovador. Mas é um negócio que funciona, né? No site deles, você pode fazer também o seu registro, beleza? Vai lá, faz aí o seu registro rapidinho. Basta colocar o e-mail e tá tudo certo. Você vai receber informações futuras aqui sobre o jogo. Pode também ser incluído aí num teste fechado no futuro. Eu não sei, eles devem usar aí esse e-mail pra outras coisas. Não só pra poder mandar notíciazinha. Então, é bom fazer um registro, né? Pra poder garantir qualquer coisa que venha no futuro aí. O jogo, ele vai estar chegando pra todas as plataformas, como vocês devem saber. Menos o Switch, no caso. PS4 e Xbox One. Ainda não foram confirmados aí se vai estar chegando pra eles. Mas eu imagino que sim. E, por falar em confirmação, já foi confirmado que a gente vai ter crossplay pra esse jogo. Ok? Então, todas as plataformas vão jogar entre si. Essa sim é uma notícia excelente, né? Além do fato, claro, do jogo ser free to play. Aliás, eu acho que essa sim é a melhor notícia de todas. Já tem gente dizendo, ah, porque vai ser pay to win e tal. Pô, gente. É complicado, né? O pessoal reclama se o jogo é caro. E o pessoal reclama se o jogo é grátis. Vocês têm que se decidir aí, né? Felizmente, ainda não tivemos a revelação da data de lançamento. Mas eu imagino que ainda durante o evento a gente vai ter mais informações. E, de repente, até a revelação da data aí, né? Não sei. Mas vamos aguardar. Ainda tá rolando a Gamescom. Então, a gente pode receber outras notícias ao longo do evento aí. Fica ligado aqui no canal, porque eu vou trazer absolutamente tudo. Beleza? Comenta aí embaixo o que é que você tá achando desse game. E se você também tá no hype aí pra chegada dele. Comenta aí embaixo e vamos conversar, beleza? Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima. E aí